Música Chamo, para mediar a nossa terceira mesa, fronteira entre terapêutica e o cuidado paliativo, a mediadora senhora Simone Pavani. Simone possui graduação em enfermagem pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, atualmente é supervisora da divisão hospitalar dos Tó das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro do COBE. Música Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde, sendo mediadora desta terceira mesa, que é a fronteira terapêutica e o cuidado paliativo. Quero lembrar aos palestrantes que nós teremos 20 minutos para cada um de vocês. Eu vou estar depois acompanhando e depois chamando vocês para virem aqui para abrir para perguntas. Nós vamos chamar, então, o nosso primeiro palestrante, o doutor Tiago Pugliese Branco, para realizar sua apresentação. Ele é médico geriatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com título de área de atuação em medicina paliativa pelo MBA, membro da equipe de cuidados paliativos do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, coordenador do Programa de Cuidados Paliativos do Hospital Paulistano, Rede Américas, e secretário da Diretoria Regional do Sudeste da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e Gestão 2017-2018. Vou fazer uma correção aqui, que nós mudamos um pouquinho, sem problemas. Ele está dizendo que o doutor Ricardo que é o culpado, mas não tem problema, a gente arruma aqui. Então, nós vamos chamar, então, o primeiro palestrante agora, nós mudamos aqui, que é o doutor Ricardo Tavares de Carvalho, médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com especialização em cardiologia, terapia intensiva e bioética, título de área de atuação em medicina paliativa, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde coordena o núcleo técnico-científico de cuidados paliativos da diretoria clínica da instituição. Coordena também o Programa de Complementação Especializada para Médicos em Cuidados Paliativos, é supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina Paliativa, vice-coordenador do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos, membro da Comissão de Medicina Paliativa da Associação Médica Brasileira, MBA, diretor do Instituto Paliar de Treinamento e Desenvolvimento Profissional, onde ministra cursos de aperfeiçoamento e especialização em cuidados paliativos e medicina paliativa. Está bom para vocês? Obrigada. Obrigado. Vocês não me pediram, senão eu tinha reduzido a metade, no mínimo. Muito bom, boa gente, obrigado. Desculpa o em cima da hora. Muito bem. Obrigado pelo convite da Comissão de Bioética, obrigado por abordar esse assunto. Eu acho que isso tem sido um assunto bastante frequente em reuniões, com grupos de especialistas, porque a questão da temática do cuidado paliativo está mesmo aparecendo de uma maneira forte nas discussões em saúde, porque tem sido enxergado até como uma alternativa viável para viabilizar uma série de questões que estão ligadas a uma sustentabilidade do sistema de saúde, sem pensar em dizer que isso, de fato, oferece uma assistência reconhecida como sendo uma assistência técnica e de valor, principalmente para pacientes que se encontram no final da sua vida. E, portanto, tem sentido uma pergunta quais são os limites terapêuticos entre cuidados terapêutica e cuidados paliativos. Mas eu não consigo deixar de me referir a um aspecto bastante conceitual quando o que é colocado é diferença, o limite entre terapêutica e cuidado paliativo. Porque cuidado paliativo é terapêutica. É uma terapêutica diferente. É uma terapêutica que está ligada a, principalmente, dois grandes aspectos. Controle de sintomas. Infelizmente, o médico, vamos dizer, geral, o médico que tem sido tradicionalmente formado, é um médico que sabe muito bem lidar com as doenças. Isso tem mudado dentro dessa escola e em outras. Mas os conceitos mais modernos se aplicam, ou melhor, se encaixam de uma maneira mais apropriada para uma medicina que procura tratar de pessoas doentes. E esses aspectos, às vezes, ou principalmente com o advento da tecnologia, nas últimas décadas, acabou por ficar um pouco de lado. Então, o que predominou no modelo de tratamento médico era algo baseado nisto. E isso tem a ver com a pergunta que foi feita. Nós aprendemos, ou temos muita prática e muito domínio, sobre a terapêutica que modifica doenças, a terapêutica que prolonga a vida e que, às vezes, cura. Mas este é o ponto principal. Só que isso, apesar de todo o desenvolvimento técnico, tem um limite, sim. E, a partir desse limite, as pessoas identificam, às vezes, extremamente tardiamente, de que eles não possuem mais uma proposta de terapêutica que possa modificar ou curar aquela doença. E, quando se prevê que a morte está muito próxima, antes se entendia isso como, e ainda se entende isso frequentemente, como uma derrota da terapêutica ou como uma falha da medicina em poder prover o que há de melhor no sentido de salvar aquela vida. Mas o que eu digo é que a gente, o ser humano, todo mundo, todos e mais também, eles precisam de uma certa assistência. O ser humano, muito mais. Para nascer. E precisam também, e isso está ficando cada vez mais claro, de uma assistência também para morrer. Morrer de uma maneira digna, morrer de uma maneira apropriada. Esses são os conhecimentos, alguns dos conhecimentos que o cuidado paliativo vem trazer. Então, essa questão de que o cuidado paliativo está envolvido no final da vida e talvez nos últimos dias é uma coisa quase intuitiva, inerente. E isso pressupõe, sim, uma interrupção de uma ação, de um determinado tipo de ação, para o começo de outra. Interrupção de uma terapêutica voltada para prolongar a vida e modificar a doença para uma terapêutica que vai cuidar do final da vida ou do processo de morte. Mas esse conceito, ele cai por terra já há vários anos. A partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde define, pela primeira vez, em 1990, ainda voltado muito para o câncer, e depois, em 2002, já ampliando o conceito para outras questões e outras doenças, o cuidado paliativo como uma abordagem, abordagem terapêutica, que deve estar presente a partir do diagnóstico. E essa é uma linha do tempo em que eu tenho a evolução da doença inicial e o processo de morte continua aqui. Aquilo que a gente viu, esse triângulo todo, esse quadrado todo, era um triângulo, era um quadrado vermelho, que a gente corta em dois, esse pedaço continua como era, e entra uma proposta diferente de ação chamada cuidado paliativo, mas que ela não se compreende a um limite. Ela se compreende, dentro desta proposta de tratamento e de atenção à saúde, como um crescendo, à medida que a doença progride, até o final da vida, no processo de morte, onde ela se estabelece de maneira plena e completa. Então, tentando já partir para a primeira resposta, não nos parece claro identificar um limite. Apesar de eu continuar entendendo a pergunta, um limite entre cuidado paliativo e entre terapêutica. Talvez a pergunta esteja se referindo a qual é este momento, esta linha. Essa talvez seja a pergunta, na verdade. Mas, como da forma como ela foi feita, eu preciso dizer para vocês que ela não existe. Talvez a pergunta seja como identificar a fase final de morte? Como identificar, e, portanto, onde nenhuma terapêutica, terapêutica dita como tal, seja mais cabível? Porque uma das características do processo ativo de morte é a não responsabilidade a nenhuma terapêutica que for instituída voltada para a doença. e a gente, para quem principalmente é clínico e trabalha em UTI também, como eu trabalhei já, quantos doentes, aqueles que a gente interna na UTI, que ficam uma semana, dez dias, e a gente faz tudo, antibiótico, dialisa, muda terapêutica, e tudo, tudo dá errado, ou cria complicações, e o doente, por fim, depois de dez, doze, quinze dias, ou menos, morre. numa condição em que ele passou esses dias com grande sofrimento, em que esteve longe da sua família, quer dizer, tudo que talvez qualquer um de nós aqui não entenda como desejável para si mesmo quando esse momento chegar. Dentro desse processo, e a gente precisa, e já conhece, já sabe reconhecer o processo ativo de morte, e aprende cada vez mais a reconhecer uma outra fase que se chama processo de terminalidade de vida, e esses dois conceitos não se confundem. O processo ativo de morte é essa fase que eu descrevi para vocês, de alguns dias, dependendo da doença, parece que semanas. Portanto, a terminalidade e esse processo não dependem de um tempo definido, mas o diagnóstico do doente. Esse processo, por meio do início da terminalidade, é o momento em que a terapêutica modificadora da doença começa a falhar, e não mais promover nenhum benefício. Isso não significa que o indivíduo seja morrendo naquele momento, mas a terapêutica não modifica mais o curso da doença. A partir dali, a doença segue, de maneira que não possa ser modificada, até um processo irreversível que se chama processo ativo de morte. Isso pode durar de meses a alguns anos, dependendo do diagnóstico. Aqui eu falo de doença oncológica avançada metastática. Aqui eu falo de doença de Alzheimer. Aqui eu falo de indivíduo com Parkinson e doenças degenerativas avançadas. Pensando nesse cuidado paliativo de uma maneira contínua, e pensando nas trajetórias de evolução das doenças, cânceres que tendem a evoluir de uma maneira mais ou menos precoce até o momento de evolução final e morte, e essa trajetória mais ou menos retilínea é que eu consigo delimitar em torno de seis meses. E isso tem acontecido de forma cada vez mais longa, e isso é um problema para o medicare americano que coloca seis meses como prazo, e esses doentes vivem mais do que seis meses. Cada vez mais vivem mais do que seis meses. Agora, se eu consigo prever alguma coisa numa trajetória aqui, imagine prever alguma coisa numa trajetória como essa. E fica mesmo imprevisível. O que a história natural das doenças nos diz é que esse perfil de doentes com cardiopatia crônica, nefropatia crônica, hepatopatia crônica, pneumopatia crônica, que evolui com crises de dificuldades, internações, pode durar dois anos, cinco, eu acho um pouco de exagero. Esse é um trabalho original de onde eu tirei isso. É um trabalho de 2003, mas eu acho que em torno de dois, três anos isso é possível. E aqui é onde é mais fácil identificar. indicou transplante de órgão, o indivíduo está na terminalidade. O único jeito de eu modificar a evolução dessa doença é trocar o órgão, senão a doença vai evoluir até a morte. Essa é onde é mais fácil para a gente... Tem indicação de transplante ao momento da terminalidade, e aí vocês sabem que o doente demora, não vai morrer agora, mas ele evolui, a gente tem toda uma terapêutica, a gente tem todo um preparo para que esse indivíduo possa receber um órgão. Aqui é muito difícil. Provavelmente aqui é a hora de tirar o anticolinesterásico, aqui é a hora de fazer medidas outras, porque o indivíduo está evoluindo acamado, está evoluindo com contraturas, perdeu o controle esfinteriano, mas quanto tempo ele vai demorar para morrer, isso é muito difícil de prever, e quanto mais bem cuidado ele for, mais tempo isso vai demorar. Muitos anos, muitas vezes. Quando a gente faz uma interposição, por exemplo, de uma curva com a outra, e isso eu gosto de ficar brincando com essas curvas, a gente chega à conclusão de que esse, por exemplo, transplante pode viver alguns anos, mas o que eu quero mostrar é isso. Dependendo da trajetória de doença, o tal período de terminalidade varia há muito tempo. E olha aqui, isso aqui é tanto tempo que esse gráfico, essa curva que tende a ser meio vertical ou meio inclinada, ela vira uma coisa meio horizontal, quer dizer, o que é cuidado paliativo, o que é tratamento, modificador de doença, e um paciente crônico com Alzheimer, com demência vascular, com Parkinson avançado, se mistura e se intercala o tempo todo. E eu não posso chamar isso de limite, porque isso é um intercalar, é um conviver junto o tempo todo. E isso também acontece aqui. E isso também acontece aqui, de certa forma. Então, não há uma interrupção, vai havendo uma mudança gradual. o que o cuidado paliativo traz é uma forma de lidar com a terminalidade, é uma forma de lidar com a fase final de vida. E também uma forma de lidar antes disso. Se a gente for entender o cuidado paliativo dessa forma, ele nada mais é do que ele vem agregar boa prática médica. E aqui no começo, as ações desse triângulo rósio aqui estão envolvidas em estabelecimento de vínculos, alinhação de comunicação, medidas não farmacológicas, nada de espetacular, mas coisas que frequentemente o médico não domina bem, o profissional de saúde não domina bem. E a escola está mudando no sentido de proporcionar isso a eles. Nessa fase, onde tem mais coisa marronzinha ou rosa do que vermelha, até, ninguém está falando em fim de vida aqui. Mas aqui as intervenções estão voltadas muito para o auxílio de controle de sintomas. e a gente gosta, pensa, preconiza e tem experiência em usar, por exemplo, medicação opióide para cardiopata, pneumopata, no ambulatório, que ninguém falou de transplante para eles ainda, mas às vezes já está difícil de controlar o sintoma. Isso melhora os sintomas, melhora a qualidade de vida desses indivíduos, melhora a noite desses indivíduos, que frequentemente é tormentosa, entre outras várias coisas. Além disso, planejamento do que vem pela frente. E é o tema dessa discussão, provavelmente também, que é a hora de começar a discutir as tais diretivas antecipadas de vontade. O que é interessante para o senhor no final da sua vida, posto que a sua doença e isso, essa conversa, é aqui, ou aqui, em algum momento antes? É muito esquisito chegar para alguém e falar, o que o senhor pensa do final da sua vida se a sua doença não tiver mais cura? Como assim, doutor? Eu tenho que ter conversado disso antes. e esse processo é o processo de comunicação escalonada, proporcionada, que a gente preconiza como sendo apropriada e ideal no segmento de uma doença crônica. Começar a discutir que se tem procedimentos de intervenção sustentadores de vida são válidos, e claro que são válidos, se de fato a possibilidade de cura e de sustentar a vida de uma maneira digna existir, mas se isso não for, isso pode ser uma escolha posta que as pessoas têm autonomia, devem ter autonomia, e para que isso se manifeste elas precisam ter todas as informações sobre a sua doença e o seu estado. As informações boas, que trazem esperança, e infelizmente também as informações ruins, que mostram os riscos, que mostram os prejuízos de um eventual procedimento, de um eventual estado em uma UTI, ou numa lista de transplante, até porque as pessoas nunca frequentemente não sabem, mas transplantar um órgão, vamos deixar muito claro, é um pouco trocar de doença crônica. Ele passa a ser, sem necessário, ser submetido a outras intervenções, ele passa a ser um imunossuprimido, ele passa a ser um candidato à doença do enxerto, ele passa a ser candidato à infecção oportunista, ele é um outro, é uma outra realidade de doença, mas ele volta sim para o começo da evolução, ele estava aqui, ele volta sim para o começo da evolução da curva, significa anos de vida e isso tem valor, sem dúvida nenhuma, mas precisa ser uma escolha consciente. Essas ações paliativas aqui, portanto, que a gente pouco entende ou pouco sabe que existam na nossa formação tradicional, elas são críticas, papel do bom médico, do bom profissional de saúde, para determinar o que vai vir por aqui, se vai ter desespero, pânico na porta da UTI, se ninguém está entendendo nada, se a família caiu das nuvens, porque como assim que o meu pai sempre foi ótimo, estava ótimo, entrou andando nesse hospital e agora vai morrer? Faltou comunicação aí em algum momento. A não ser que seja uma doença aguda, uma catástrofe, um acidente de carro em que isso de fato pode acontecer, se o indivíduo tinha uma doença crônica e alguém tem o discurso que o meu pai estava excelente, entrou andando nesse hospital, tomava remédio do coração há 10 anos e agora vocês vão me dizer que ele vai morrer? Alguém não disse antes, mas infelizmente isso pode acontecer. E aqui, portanto, se há indicação de transplante e cabe cuidado paliativo, cabe, é o que eu estava dizendo, mesmo que o indivíduo seja indicado para transplante e o transplante entra na terapêutica modificadora de doença, aqui, é o que resta para fazer por essa doença. Tudo aqui é cuidado paliativo, até porque o transplante pode dar certo e pode não dar certo. O indivíduo pode conseguir transplantar ou não conseguir transplantar. Essas ações clínicas, um transplante, a decisão por entrar no suporte mecânico-artificial, etc., são críticas, porque com isso eu posso prolongar a vida do indivíduo ou retardar a vida do indivíduo, e não seguindo o curso natural da doença. na nossa questão de transplante, por exemplo, em torno de dois anos ou mais. A realidade é dura. Isso é uma população do Instituto do Coração, levantada recentemente, em que não foi reconhecida nem a necessidade de cuidado paliativo e nem a possibilidade de transplante cardíaco, de 113,9 submetidos a transplante, 1,7 disso dão os dois pacientes ou três que foram chamados para cuidado paliativo. mas a sobrevida desses doentes, a mortalidade desses doentes em 60 dias foi de 40%. Não se percebeu que os doentes estavam morrendo literalmente e eles foram tratados como pacientes que estavam com cardiopatas que iam se recuperar e morreram provavelmente em péssimas condições. Mas a literatura já começa a se mexer, cuidado paliativo em transplante de órgão cardíaco, cuidado paliativo em pacientes antes de assistência ventricular mecânica, cuidado paliativo no fim da vida em transplantes de órgão sólido. Esse é se o transplante der errado. Porque pode dar errado. No transplante bem sucedido, como eu disse para vocês, a gente volta na linha do tempo e muda de doença e temos anos pela frente. se o transplante é mal sucedido, a gente tem o que se chama entre aspas de cuidado paliativo exclusivo, que é um termo que está em definição ainda, que é isso aqui. Aquilo, lá do primeiro slide. Mas entre o começo da aula e agora, eu falei muita coisa relativa a cuidado paliativo e que não indica e não está pressupondo nenhum limite. Além do que, a gente se preocupa com a fase do luto, tanto o luto antecipatório como o luto depois da morte, e isso é um trabalho muito mais objetivo da área psicossocial, mas que está envolvida nessa prática também. E os resultados, esses resultados agregam valor para essas pessoas. Essas são pessoas em cuidado paliativo, no fim das suas vidas. Elas não precisam morrer em terapia intensiva, elas não precisam, elas podem, mas elas não precisam quando isso não agrega valor às suas vidas, aos seus desejos, ao que tem sentido, significado, valor de fato para elas. Essa pessoa se casou, era uma paciente indicada para transplante, que foi para cuidado paliativo, e nós a recebemos, e ela melhorou tanto, na época era no hospital auxiliar de Cotoxó ainda, e a equipe de transplante, a equipe de Cotoxó, e a gente estava grudada, vivia junto. E aí eles começaram a ver a paciente passeando pelo jardim, aquela que não saía da cama e tudo mais. E aí vieram saber da doente, e falaram, está ficando bem, ela está muito melhor, mas melhorou a função renal? Melhorou a função renal, mas ela não tirou a dobutamina? Não, não tirou a dobutamina. Continua, ela é dependente de dobutamina, mas ela passeia pelo jardim agora, e vai ser casada daqui uma semana. Como vai ser casada daqui uma semana? Nós precisamos transplantar ela, então? Não. O transplante é uma proposta que já tinha sido abandonada, ela continua com a hipertensão pulmonar fixa que ela tinha, ela continua com a falência cardiorrenal que ela já tinha, ela já esteve entubada na UTI, graças a Deus conseguiu sair, agora ela vai casar, ela precisa casar. Nós não mudamos a doença dela, a doença dela está igual, nós mudamos a pessoa dela, a Rose e outra pessoa. Ela casou com o marido, esse era o filho da relação que já existia, ela oficializou uma relação. E a gente também precisa se cuidar, porque lidar com gente que morre, lidar com sofrimento o tempo todo full time, não é uma coisa muito simples, nada simples. Então a gente também participa junto com os doentes na ginástica laboral, na terapêutica com cães, e nós só acabamos de mudar de lugar, nós só vamos no estúdio de psiquiatria, agora nós estamos na ortopedia, nós estamos com dificuldade de convencer a comissão de infecção e os gestores, de que os cachorros são todos limpos, tratados, vacinados, vermifugados, fazem bem para os doentes, fazem bem para nós e fazem bem para todo mundo. Nós queremos os nossos cachorros de volta para tratar de nós e dos nossos doentes. Se tiver alguém aqui da diretoria da ortopedia, eu agradeço que considerem o meu pedido. Outras intervenções. No final da vida, quando você tem poucos dias e você não consegue ir para a sua casa, porque é até em casa, comer a comida da sua mãe, estar junto com a sua família, estar com seus filhos, mas às vezes não é possível mesmo. Então, a gente faz o que é de melhor e traz o que é de melhor para os doentes e para a gente também. E a gente tem um diário, um diário de bordo, onde a gente anota as nossas angústias e discute as angústias entre a gente depois, porque isso é parte do cuidado. Se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue lidar de tanto sofrimento, de tanta gente que sofre. A gente anota e discute. O cuidado paliativo não precisa ser uma linha divisória entre terapêutica e qualquer outra coisa. O cuidado paliativo é uma terapêutica voltada para a qualidade de vida, para famílias, para assistentes, para qualquer doença, que implica sim, que envolve sim o fim da vida, mas que está implicado intrinsecamente no cuidado de pessoas doentes ao longo de suas trajetórias e ao longo de todo o percurso da doença. Obrigado. 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 Obrigado.